Bom, a gente está caminhando para o encerramento do nosso evento, mas antes a gente tem que dedicar uns 5 minutinhos ainda para falar de um assunto muito importante para nós que é a Liga do Futuro. A gente mencionou isso lá no primeiro bloco, mas nós vamos retomar agora, trazendo então o quão importante é o que nós nomeamos Liga do Futuro. A gente lançou no ano de 2014 e estamos retomando agora, tá? E o Beto usou uma frase que eu achei muito interessante, o sucesso é uma experiência coletiva, né? Então se a gente pegar a ideia da Liga, a força que tem esse grupo, a gente pode alcançar muito sucesso, tá? Para falar da Liga, junto comigo, eu vou chamar aqui a Erika, que é a gerente de seleção. O desafio que é trabalhar com a comunidade, então o conceito da Liga. Quando a gente, no ano passado, lançou, nós percebemos que ficou muito aquela ideia de a Liga tem que sair visitando a escola pública, né? A missão da Liga é visitar a escola pública. É, essa é a missão 003 e continua sendo uma missão para a Liga do Futuro. Mas a Liga é muito mais do que isso. A Liga foi criada, a gente se inspirou no efeito multiplicador, né? Então, na Crença 2, os bons exemplos têm efeito multiplicador. Então, o nosso propósito com a Liga, né, Erika, é que a comunidade smart se torne um grupo agente de transformação. A gente quer formar um grupo engajado que esteja disposto a modificar, a transformar a própria vida e levar mudança no meio no qual está inserido. Então, vamos trabalhar um pouquinho aí. A gente, nas reuniões que nós fizemos na Educação Básica nesse último mês, a gente falou muito das atividades do programa de acompanhamento e desenvolvimento dos cursistas. A gente falou, né, do aluno do Toro, uma mão lá para a outra, congresso de cursistas, dia esportivo, atividades que nós estaremos convidando vocês a participarem, a mostrarem as suas experiências, trazerem a sua colaboração e nós estaremos observando vocês em todas essas atividades. Não sei se você sabe, mas a comunidade de cursistas hoje é formada por quantos cursistas, Erika? Mil e cinco. Mil e cinco cursistas. Então, é muita gente que pode fazer e acontecer. Vocês têm uma força que talvez vocês não consigam imaginar, que juntos vocês podem provocar muita mudança. E se são mil e cinco, e a gente tem uma das atividades da Lívia, que é muito importante, que é de visitar escola pública. Se cada aluno visitar uma escola, e não trinta e poucas, como a Bárbara Mayuri visitou, mas se cada um visitar uma escola, a gente consegue visitar quantas escolas? Mil e cinco. A gente não está sonhando ainda tão alto, mas a gente quer aumentar essa participação de vocês, nos ajudando aí nas visitas às escolas. Vamos lá? É isso aí, Inês. E olha que uma coisa interessante, né? A Inês acabou de comentar com a gente que se nós somos hoje mil e cinco bolsistas ativos, se cada um de nós visitássemos uma escola, nós seríamos mil e cinco escolas visitadas. Mas alguns números que são um pouco curiosidade para vocês hoje aqui. Nós temos hoje, no ano passado, já que nós tivemos, no projeto da Missão 003 da Lívia do Futuro, 431 escolas visitadas. Dessas 431 escolas visitadas, nós tivemos 4.861 alunos inscritos. Alunos inscritos dessas escolas. E desses 4.861 alunos que foram inscritos dessas escolas, nós tivemos 100 alunos aprovados. Então, vocês imaginam o que esses números representam? 4.861 é quase a metade do número total de inscritos no processo nativo ano passado. E foi de 10.863. Não é isso, Mário? Não é isso aí? Então, nós tivemos quase metade só alunos inscritos dessa parte, na verdade, dentro de vocês, dessas escolas que vocês estão visitando. E com 100 alunos aprovados, considerando-se aqui que, desse grupo, né, que tem 4.861, 100 alunos foram aprovados, muito provavelmente, esses 100 alunos hoje, muito provavelmente, não, com certeza, estão saindo deles. Com certeza, todos eles estavam aqui, sentados aí do lado de vocês. Então, pense o seguinte, vários rostinhos novos que vocês hoje estão vendo aí, são rostinhos que vieram daquelas escolas que muito provavelmente vocês visitaram. Metade de todos os alunos aprovados do ano passado, quase a metade, nós tivemos 216 alunos aprovados, são alunos que vieram das escolas visitadas pela Liga do Iturú. Então, é uma responsabilidade grande, uma missão grande que é dada aí hoje pra vocês, certo? Então, só vem aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui algumas informações pra mostrar. Então, aqui os 1.005 bolsistas que a Inês comentou com vocês. E esse mapinha que você tem aí atrás, são o quê? São todas as escolas que nós disponibilizamos. Quem já conhece esse mapinha e já viu esse mapinha alguma vez? Já entraram lá no site da Liga, no hot site, já foram lá, já cadastraram, visitaram as escolas, então já estão, alguns aqui já conhecem. Mas, além disso, nós colocamos aqui pra mostrar pra que vocês conheçam, cada uma dessas bandeirinhas que vocês estão vendo afixadas aí nessas escolas, são escolas que foram visitadas por vocês, tá? E essas escolas aí, obviamente, então, foram resultado do trabalho de vocês. Resultado do trabalho de vocês irem lá, fecherem o formulário, falarem que vão visitar aquela escola e, obviamente, visitarem aquela escola também. Por isso, hoje aqui nós, de seleção, a gente tem um duplo papel, uma dupla missão pra passar pra vocês, né? Primeiro, o nosso papel é agradecer a cada um de vocês, tá? Agradecer porque vocês, independentes de que a escola valia 4, 6, valia 10 mil gigabytes, o que importa é que vocês, através desse espírito coletivo, desse espírito de trabalho, de correr atrás e por uma missão muito maior, foram atrás dessas escolas, visitaram essas escolas, conversaram com professores, com diretores, com coordenadores tecnológicos e trouxeram muitos alunos que hoje estão aqui presentes, muitas dessas caminhas que estão por aí. Mas, além disso, a gente pode ter que ter um outro papel, é também agradecer. Mas não só agradecer por vocês terem se comprometido, por vocês terem visitado, mas também cumprir com o nosso agradecimento, com o nosso papel dentro desse agradecimento, que era aquilo que a gente tinha prometido ano passado. Não sei se vocês lembram quando o Marco que veio apresentar a Liga do Futuro ano passado, pelo menos essa missão, o 003 de visitar as escolas, e apresentar para vocês esse mapinha, o que a gente comentou com vocês? Isso em algum momento seria reconhecido, que vocês iriam ganhar os tais LigaBytes, somado, obviamente, às outras atividades que foram também feitas pela Liga. E esses LigaBytes, portanto, valeriam pontos, que valeriam prêmios, certo? E aí hoje chega o nosso papel, nosso papel aqui de premiados, de reconhecê-los. Não só através do prêmio, mas reconhecer, agradecer, por conta disso, todos os trabalhos que vocês tiveram, e todos esses alunos que vocês conseguiram trazer para esse trabalho de vocês. Então a gente gostaria, por conta disso, antes de fazer esse reconhecimento, chamar alguém aqui no palco, que eu até brinquei com ela quando falei com ela sobre isso, que ela não é o Unibanco, mas o dia dela deve ser 30 horas, né? E alguma coisa ela deve fazer, além de dormir também, a noite às seis. Alguma coisa, com certeza, ela deve fazer. Tem uma agenda perguntada, né? Pois é. E eu imagino o seguinte, no primeiro bloco, vocês viram que participou 31 escolas e ainda participou de outras atividades da Liga. Sim. Como é que pode isso, gente? Eu chamo novamente ao palco a Bárbara Mayumi. Você já contou no primeiro bloco para a Inês, quando ela te perguntou qual foi a sua motivação dentro do curso, mas conta para a gente, onde é que você conseguiu arranjar tempo para visitar 31 escolas? Bom, na época que surgiu a Liga do Futuro, eu fiquei bastante doente. Eu descobri que eu tinha várias pedras em mim, então eu estava desmaindo muito, eu estava indo muito na escola e com isso eu perdi a parte de Olimpíadas, os processos antigos das Olimpíadas. Então, para mim foi mal, porque eu gostava, eu gosto bastante das Olimpíadas e então eu falei, poxa, se eu não fui, eu vou gastar o meu tempo, eu gosto de ficar parada, indo nas escolas, porque a motivação que eu tenho é elevar as oportunidades que eu tenho aqui para os alunos que ainda não conhecem. Então, as tardes eu tinha livre, aí eu fui por áreas, eu peguei primeiro a região perto da minha casa, onde dava para ir a pé, ou precisava só de ônibus, depois eu fui indo nas áreas que eu não conhecia, os metrôs mais longos, aí eu tracei o plano mesmo, como que eu vou fazer, ainda assim eu me perdi, mas com a ajuda do pessoal que era da região conseguindo achar, e foi assim, acontecendo, realmente, eu ia colocando, ah, hoje eu vou visitar três escolas, porque uma ali me tatuou a pé, dá para ir a pé no metrô, aí daí eu tenho que pegar só mais um ônibus, ah, tem uma outra que é ali do lado, eu vou visitar também, por que não? Então, isso foi um planejamento de espaço, local, por exemplo, assim, e como que eu vou chegar na escola? O que que eu vou chegar? Eu vou chegar, olha, tem um projeto aí, você quer conhecer? Eu mandei um cartão com meu nome, para contar, tudo certinho, ano passado o Marco mostrou que a gente ganhou um papelzinho para cadastrar a escola, mas não só isso, eu fiz uma ficha de tudo que é do Smart, contando um pouco do que é a história, de como que são os processos, explicando tudo naqueles papéis, e aí eu deixava com a coordenadora, pedia o contato dela, depois eu entrava e me contava tudo bem, para saber onde estava indo, e foi basicamente isso, meu Deus. Basicamente isso, né? Porque é pouquinha, parece pouquinha coisa. E conta uma coisinha para a gente, Bada, como é que é hoje aqui, eu que estava sentadinha ali, como é que é hoje que você está sentada e vê vários rostinhos novos que você não conhecia, mas também vê vários rostinhos que você já viu em algum momento nas escolas que você visitou. Poxa, o retorno, como eu falei antes na Crença 2, é incrível. É realmente o meu maior prêmio, porque algumas das minhas corajinhas que eu tinha conseguido no ano retrasado, no ano passado, visitaram escolas. Então, para mim, isso é o meu maior prêmio, ver que realmente tem um efeito multiplicador, e cada vez isso seja maior, porque é a melhor coisa, a melhor mudança. Muito bacana, gente. Parabas para a Bada. Eu queria só começar a perguntar uma curiosidade. Esse ano nós fizemos um café da manhã com os professores, depois de passar todas as etapas do processo seletivo. Uma coisa que você não sabe, mas um dos professores que participaram desse café da manhã, ele virou para a gente e falou assim, tem uma menina que, junto com o pai dela, eles foram ainda depois que o livro passou, e depois que o livro passou, foram dar o suporte para a pessoa. Então, isso que é bacana, a gente ver esse retorno, não só no sentido de, a gente percebe que não é só para comprar LigaBytes. Existe uma parte que já não estava mais valendo LigaBytes, mas a gente começa a perceber esse sentido participativo, essa coisa que é bem bacana. Mas, obviamente, não por isso, não só porque não é só pelo LigaBytes, a gente não pode deixar de reconhecer. E como a gente prometeu no ano passado, aí a gente vai agora lançar definitivamente a lojinha na qual vocês podem fazer as trocas dos LigaBytes de vocês. Como é que vai funcionar? Aquela ideia de lojinha, quem já viu aquela esquema de lojinha de compras com cartão de crédito? Comidas, com pontos de cartão, etc. Vai funcionar exatamente assim, tá? O que vocês podem fazer? Vai visitando as escolas, participa de uma mão lá para a outra, participa de um condutor, e cada uma dessas atividades vão acumulando os pontos. Depois, esses pontos que são os tais LigaBytes... O Marco ficou bravo porque eu não tinha um símbolo de moeda ainda para LigaBytes, a gente depois pode fazer uma campanha para inventar ali um concurso. Mas a ideia é que depois, esses LigaBytes, eles podem ser trocados por produtos nessa lojinha. Como que vai funcionar? Vocês vão lá, acumulam os pontos, e depois, com esses pontos, uma vez adquiridos, vocês entram na lojinha e veem o que valem esses pontos. A gente tem pontuações mínimas, ou seja, dá para comprar um produto ou outro, mesmo com uma participação, pelo menos, em uma ou outra atividade. Mas o ideal é que, quanto mais vezes vocês participarem, principalmente na visão 003 de visitas escolas, porque você pode participar muitas vezes. Você pode visitar várias escolas, e isso permite com que vocês acumulem vários LigaBytes e possam, então, depois transformar, trocar isso em prêmios. Vocês vão lá, vão clicar, desejam receber esse prêmio, a gente recebe isso lá no escritório e providencia esses prêmios para vocês. E esses prêmios, uma coisa que é importante destacar, é que esses pontos nunca expiram. Assim como no cartão, não tem o prazo de validade, mas esses pontos não expiram. Então, o que vocês podem fazer? Aqueles LigaBytes das vidas que vocês já fizeram no ano passado, eles não se perderam. A gente havia prometido para vocês que esses pontos poderiam, em algum momento, ser trocados por prêmios, certo? Então, eles estão aí, os prêmios estão aí para serem trocados por prêmios. E o que a gente vai fazer? A partir de hoje, as atividades que vocês começarem a participar. Hoje, oficialmente, a partir de hoje, com a missão 003 novamente de visitas escolas. Mas, sempre que houver atividades como aluno do touro, uma mão lava a outra, e outras atividades que forem sendo incorporadas à Liga do Futuro, uma vez participando dessas atividades, vocês acumulam esses LigaBytes e vão poder trocar, somando aos pontos, aos LigaBytes, das atividades com as quais vocês se envolveram em momentos anteriores. Certo? E aí, como não pode, né? Deixar de ser... A gente vai premiar aqui a primeira... Vai fazer aqui a primeira troca, para vocês verem que o negócio funciona. Não tem letra miúda aqui nessa brincadeira. A gente trouxe aqui o primeiro treco que a Bárbara já trocou, que é o tablet. Uh! Aplausos! A pessoa, lógico, já trocou o seu treco. E detalhe, com esse tanto de escola que a Bárbara participou, e com esse tanto de utilidades que a Bárbara fez, nas quais ela participou, ainda sobraram muitos pontos. Só que a Bárbara falou pra mim que ela não vai querer deixar esses pontos aí, sozinha esses pontos não, né Bárbara? No ano que vem, quer dizer, neste ano, com a nova Liga do Futuro, com as novas missões da Liga, quer acumular muito mais, é isso? Sim, mas, tanto que, quanto tempo mais eu tinha, porque eu não faço ideia. Eram muitos pontos, Bárbara, mais de 200 mil pontos. Ah, é? Eram muitos pontos. Então? 262 mil pontos. Caramba! Poxa! É que... Eu não fazia ideia que eram muitos pontos, porque, realmente, a minha motivação era visitar as escolas, e, poxa gente, os prêmios são bem legais, realmente, mas façam isso pra mudar a vida de alguém. Porque, assim, vocês estão aqui hoje porque alguém acreditou em vocês. Agora, não são vocês que podem acreditar nessa quantidade de talentos que estão por aí. Então, é isso. E, esse ano, mais escolas, mais escologinhas. Vamos pra Bárbara. Bárbara, Bárbara. Só pra mostrar pra vocês, o que que muda com esse ano, pra missão 003 especificamente, que é essa missão de visitar as escolas. Nós temos agora, a gente fez toda reuni... Nesse período, várias reuniões com comitês, né? Da Liga. É importante que vocês saibam... Tem alguém do comitê da Liga do Futuro aqui hoje? Raul tá ali, a gente já viu. Rodrigo, Anório, Raul... Então, pessoal do comitê... É importante que vocês saibam que existe esse comitê da Liga do Futuro, que discute em prol dessas missões, que fala um pouco dessas missões, que trazem novas informações. Tem um representante também da Liga do Futuro em cada uma das escolas. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem pra eles. Mas o bacana de tudo isso é que, com base nas conversas que nós tivemos com esse grupo, com essa equipe de comitê, com o representante, etc, a gente trouxe algumas coisas novas pra Liga do Futuro esse ano. A primeira coisa é que nós temos essas escolas que estão aí no mapa... Não dá pra gente enxergar muito bem, né? Mas já vou explicar direitinho pra vocês. A gente tem uma meta, esse ano, que chama-se uma meta coletiva. Como que funciona? Essa meta coletiva, nós mapeamos aí, nós deixamos disponíveis no mapa, como a Inês comentou, a gente poderia visitar as mil e cinzas escolas, né? Mas a gente tem uma meta um pouquinho diferente. A gente dividiu as escolas em escolas azuis e em escolas cinzas. Por que que tem essa classificação? O ano passado ficou essa dúvida, né? Então, a gente quer trazer esse critério um pouco mais claro, mais aberto aqui pra vocês. As escolas azuis são aquelas escolas que a gente acredita que teria um efeito multiplicador um pouco maior. Por quê? Porque são as escolas que já vieram muitos de vocês que estão aqui hoje, tá? Então, são escolas que vocês já tenham contato, que já estão dentro da atuação ali de vocês. Como a Bárbara comentou, primeiro ela viu ali as que estavam próximas da casa dela, muito provavelmente a escola de onde ela veio, inclusive, né? Então, essas escolas azuis são justamente essas escolas, as escolas que nós chamamos de prioritárias para o SMART, tá? Então, as escolas que a gente fez aqui uma análise, que dessas escolas estariam, já temos registros de talentos que já foram aprovados assim como vocês. Mas, nenhuma escola pode deixar de ser visitada. Então, nós também trouxemos as escolas que a gente define ali, destaque como sendo as escolas sim. Além das metas individuais, desse acúmulo de megabytes, dessa troca de pontos depois na lojinha, nós também temos então essa meta coletiva, que é justamente isso. É esse esforço conjunto de nós conseguirmos visitar com a Liga do Futuro 200 escolas dessas que estão em azul no mapa e, no mínimo, 100 escolas cinzas. Essas corujinhas aí, como vocês estão vendo essas corujinhas azuis, vão acabar polvoando todo o mapa. Essa é a nossa ideia. Como é uma meta coletiva e é uma meta bastante, é graciosa apesar de ser uma meta possível, né? Como o Beto falou de comentar com a gente, o impossível não é bem impossível assim, né? É tudo uma questão de como a gente pensa, como o Cortella falou pra gente hoje de manhã. E como é que a gente pode pensar a partir disso aqui então? Tentar entender, vai ali, vai visitar as escolas, registra as escolas, entrou no mapa, registrou, abriu ali o formulário, registrou a visita à escola, que depois, na soma desses pontos, na contagem desses gigabytes, é que a gente vai ver. Então, como pra visitar essas escolas, porque se forem visitadas, de fato, 200 escolas azuis e, no mínimo, 100 escolas cinzas, a gente ainda tá definindo um prêmio que vai ser um prêmio bem especial. E esse prêmio aí a gente ainda tá vendo. Bom, gente, então é isso. Da nossa parte, da parte da equipe de seleção, que tá mais voltada aí pra essa questão da missão 003, a gente vai visitar as escolas. Mas, obviamente, a equipe de acompanhamento, inclusive, com todas as outras atividades que também acompanham a Liga, como o Paloma Laval, o Agulantutor e outras atividades. Com todas as atividades valendo pontos e vocês aumentando a capacidade de vocês de se engajar, né? E, obviamente, de trazer mais rostinhos novos aqui pra dentro dessa sala. E por que não? Os rostinhos novos aqui também tem que correr atrás de novos rostinhos novos, né? Agora é hora de vocês se cadastrar e também buscar em outras pessoas pra serem também esmantranos, certo? Então, cuidado a largada. Força aí, Liga. Força aí, galera. E a partir de segunda-feira, tá? Esse mapa já vai estar no ar com o formulário e a gente conta com cada um de vocês pra, assim como a Bárbara, tomar um pouquinho do tempo de vocês, mas em prol do tempo e em prol de uma outra pessoa, de levar essa oportunidade pra mais além. Certo, gente? Muito obrigada, galera. Certo, Érica. E eu acredito na força que essa língua tem, tá? Até mesmo porque é comum ouvir de muitos vocês, dizendo, nossa, sou muito grata ao que o Smart faz, o que eu poderia fazer pra retribuir. A resposta é muito simples. Participem das atividades do Smart. Essa é a forma que vocês têm de contribuir, tá? Se envolvam, se engajem, participem das atividades. Bom, a gente vai caminhar pra encerrar o nosso evento com um momento muito, muito especial. Tenho certeza que vai deixar todos vocês impactados. Mas, antes, eu quero só anunciar que tem um celular comigo aqui. Então, quem perdeu o celular, procura aqui na frente antes da gente encerrar o evento, tá? A gente programou essa convenção e eu já vou me despedindo antes desse convidado espacial, porque a gente quer que ele encerre o evento. Então, eu já vou me despedindo, dizendo que nós preparamos esse evento com muita alegria, tentando trazer pra vocês esse espírito de coletivo, de força, de comunidade. Que vocês acreditem que vocês são pessoas muito especiais. E que vocês têm uma capacidade incrível de fazer e de transformar. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa comunidade Smart. e eu gostaria que cada um de vocês sentisse esse mesmo orgulho e essa mesma vibração. Então, já deixo aqui o meu abraço pra todos vocês, desejando que vocês realizem muito ao longo desse ano de 2015.